Mulher do Mundo Por você viver pra lá e pra cá Nunca vai chegar onde pode ir Só queria cor, mas não deu amor a um coração Pois para quem tem mau procedimento Me arrependimento, livra a solidão Pois para quem tem mau procedimento Me arrependimento, livra a solidão Este forte veneno que está viajando Foi preparado com as próprias mãos Vai sentir o efeito dentro do peito E somente Deus lhe dará o perdão Vai sentir o efeito dentro do peito E somente Deus lhe dará o perdão Mulher do Mundo Você não sabe onde está andando E nem onde vai cair Por você viver pra lá e pra cá Nunca vai chegar onde pode ir Só queria cor, mas não deu amor a um coração Pois para quem tem mau procedimento Me arrependimento, livra a solidão Pois para quem tem mau procedimento Me arrependimento, livra a solidão Este forte veneno Este forte veneno que está bebendo Foi preparado com as próprias mãos Vai sentir o efeito dentro do peito E somente Deus lhe dará o perdão Vai sentir o efeito dentro do peito E somente Deus lhe dará o perdão Perfeito veneno E somente Deus lhe dará o perdão Para quem tem mau procedimento Obrigado.